Eu tive uma ideia que bateu hoje, mas vou perguntar isso aos próximos convidados para ver o que eles vão dizer. É o seguinte, se você tivesse sua casa toda estruturada, toda mobiliada, um carro bom, se você pudesse fazer suas viagens, tivesse sua vida toda organizada e você arrumasse, por exemplo, 100 mil reais só para investir dentro das apostas esportivas, somente apostas e tudo que envolve as apostas, o que era que você faria? Cara, eu... 100 mil reais para investir nas apostas, eu... É, é um valor bom, né? Dá para fazer bastante coisa. Mas em relação a eu criar um produto, alguma coisa ou... Tudo. Cara, eu investiria uma boa parte em alguma broker, assim, faria um investimento grande, porque... Não entendia, mas hoje em dia, por exemplo, a GT, que é a patrocinadora do programa, faria um investimento grande, assim. Colocaria o dinheiro para trabalhar para você, né? Isso, deixaria ele lá trabalhando, que é... Quantos por cento desse valor? Ó, vou colocar ali uns... Peraí, vamos... Vai, 50%? E os outros 50, o que você faria? Os outros 50, eu... Se eu tivesse tudo estruturado no ambiente, cara, que sonho! Um setup? É, eu montaria um escritório top, assim, o máximo de coisas possíveis que eu poderia ter. PC, notebook, TV... É, aquela coisa aqui dos sonhos, né? E para eu gerar os meus conteúdos, então, eu compraria uma câmera top e faria os meus conteúdos ali didáticos, né? Eu faria um produto nessa linha e também para eu continuar fazendo o que eu faço lá no Instagram. Quem me segue lá sabe que eu faço uns vidinhos ali, que eu gosto de editar, então eu investiria numa parte... E faz um trabalho muito bom no Instagram. Então eu faria uma... Me especializaria, sabe? Porque, tipo, o que eu faço lá, meio que eu estudo por conta. Eu vou procurando, editando ali, pesquiso, pesquiso, pesquiso. Então, meio que eu faria um curso dessa área e me especializaria... Seria sua especialidade, né? Nessa área, assim, de audiovisual, né? Que eu acho muito top. Bacana, cara. Eu perguntei isso porque, assim, muita gente não sabe o que fazer, né? Como trilhar os seus passos dentro das apostas? Qual o próximo passo dá? Eu acho que o setup é uma coisa muito importante mesmo. Dá para fazer pelo celular? Dá. Mas se você puder ter uma coisa melhor, um serviço do stream... Nossa. Vários monitores, TV para você assistir os jogos... Vai melhorando cada vez mais a sua estrutura. Exatamente. E dentro das apostas, tem várias formas de você ganhar dinheiro, né? Você pode estar fazendo suas próprias apostas. Você pode estar seguindo o tipster. Você pode investir num broker também. E você falou isso. Iria diversificar a sua renda. Iria montar um setup. Era o que eu faria também. Se eu conseguisse essa grana para poder investir. E fica a dica para o pessoal também. Invista no que você... Na sua estrutura mesmo, no seu setup. Porque vai te auxiliar realmente nas apostas. Exatamente. Pelo celular é mais confortável, né? Você fazer a apostinha ali pelo celular. É muito confortável. E o cara que ele quer ser um apostador, você... Por exemplo, se você não tiver um notebook, você investir no notebook. Você sentar ali na mesa. Você ver as notícias. Você ter uma TV na sua frente. Isso é muito importante. E se eu tiver 50 mil, sei lá. Seis tela, um monte de coisa. Muito massa.